Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gosto de falar dos tecidos pra vocês, porque aí fica mais fácil na hora da decisão. Esse tecido aqui é um crepe mousse, sabe aquele toque, é um toque leve, suave, tá? E ele é em animal print, tá vendo, ó? Onça, nessas cores aqui que tem bem com tudo agora. Bem linda. Gostou? É só entrar no link do WhatsApp lá na bio, tá bom? Ó, toque macio, suave, é o crepe mousse, tá bom? Do M ao GG, tá? Beijo!